Ei, gente! Bom dia! Estamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade, a nossa padroeira. Bom dia, minha amiga, dona de casa, companheira de todas as manhãs. Quero mandar um abraço para a Frailda. A Frailda está lá em Poços de Caldas, nos assistindo lá. Um abraço para ela, paz e alegria. A dona de casa sempre conosco aqui na TV Horizonte. Patrícia Diô, bom dia! Muito bom dia, Cirantão! Bom dia para os nossos telespectadores. Excelente, abençoado mês! Junho chegou, minha gente! É isso aí, junho chegou. Primeiro de junho, hein, Asir? O mês, um dos meses que eu mais... Estão dois meses que eu adoro. Eu gosto de todos os meses, mas especialmente o mês de maio, né? Porque me lembra aquelas festas de Maria, do mês de Maria. Coroação. Coroação, barraquinhas, aquelas coisas gostosas que nós tínhamos antigamente. Então eu fico me lembrando sempre daquele... E das flores do mês de maio. Aquela florzinha amarelinha que dá no campo. Coisa mais linda. Mais linda. E além disso, o mês de junho, por causa... Primeiro da noite de junho, né? Que é sempre muito bonita, né? E das festas de junho, né? Festas juninas, né? As festas juninas. Os caldos, ai que delícia. Desde o ano passado nós não temos, né? É verdade. Mas o ano que vem, se Deus quiser, nós vamos ter de novo, não vamos? É isso aí. Aliás, nós até falando nisso, nós temos que falar de Serrana, né? A cidade de São Paulo que está com 95% sem problemas com a Covid. Que maravilha, né? Porque vacinou praticamente 97% da população. Olha, Sinantão... Uma população de 28 mil pessoas. É, essa sim é uma boa notícia, né? É verdade. O que acontece é a comprovação da ciência. Porque a vacina já foi lançada, as pessoas estão vacinando, mas sempre tem um ou outro que fala assim, será que está dando certo? Será que vai dar certo? E aí, em Serrana, aconteceu isso, né? É verdade. O município está lá com a maioria da sua população vacinada e aí diminuiu em mais de 90% dos casos. Mais de 95% dos casos de óbito, de tudo, né? Que maravilha! Internação de tudo. Então você veja que a vacina funciona. Aliás, eu quero contar uma historinha pequena. A vacina, o sistema de vacina vem de muitos, de muitos anos atrás. E ela surgiu com a varíola. Que a varíola era uma coisa impressionante. Ela matava e a varíola, de repente, ninguém conseguia uma medicação. Claro que a penicilina apareceu nos anos 30, 40, pra cá, né? Então, você imagina o que era a varíola naquela época. Então alguém, a varíola dava no gado também. E alguém pegou aquela inflamação do gado e passou na própria inflamação dela. E aí, sarou. Começou a secar. Então foi a partir daí que eles descobriram a primeira vacina no mundo. Olha pra você ver que coisa interessante, né? Foi a vacina contra a varíola, né? Depois teve tétano, difiteria. Aí vem vacina contra a gripe. Vacina de várias formas que nós temos aí, não é verdade? É verdade. Mas a primeira vacina foi contra a varíola. Olha pra você ver que coisa interessante. Que história maravilhosa, né? E às vezes as pessoas acham assim que é uma facilidade descobrir uma vacina. E é tão difícil, né? Olha, demoraram a descobrir a vacina contra a varíola, né? E hoje, praticamente, nós somos imunizados contra a varíola. Você não via... Eu, quando menino, via falar em varíola, catapora. Eu tive catapora. Pois é, eu tive catapora também. É, cachumba. Cachumba. Essas coisas. Pra saber atenção, hoje nós temos um tipo de vacina, principalmente nas crianças, né? Que já tem as primeiras vacinas que as crianças tomam, já ficam imunizadas pra sempre, não é verdade? É, agora muito bem lembrada, Cirantão. Tem muitos papais, mamães, deixando de vacinar os seus filhos. Doenças como cachumba, catapora, sarampo. O ano passado nós tivemos uma campanha, né? Pra poder vacinar as crianças contra sarampo. A poliomielite, né, Patrícia? Claro. A poliomielite. Quantas crianças ficaram aí, né, com problemas pra vida toda, né? É, se imagina. No caminhar, no andar e etc. E que tiveram problemas gravíssimos, né? E, de repente, uma pequena dose dada na língua, que é a vacina do Seib, né? É. E pronto. O Zé Gotinha. O Zé Gotinha. Adorava o Zé Gotinha. As crianças começam cedinho já a tomar a vacina contra a poliomielite. E nós, praticamente, não tivemos mais poliomielite no Brasil, né? É verdade. Então, quer dizer, o pai que deixa de vacinar o filho, ele tá cometendo um crime contra o filho dele e contra a sociedade. Exatamente. Manter a caderneta de vacinação em dia é uma obrigação dos pais. Inclusive, nós temos vários benefícios, como Bolsa Família, que condiciona aí a matrícula escolar, vacinação em dia. Porque, realmente, gente, olha, quem ama, cuida. Tem que cuidar do seu filho. E, num ano só de pandemia, a gente só fala em coronavírus, mas as outras doenças também existem. Claro, claro. E, ora, a vacina contra a gripe, nós estamos agora numa época em que você, que já passou aí dos seus 40, 50 anos, você é convidado a tomar a vacina. E, hoje, nós estamos tendo problema porque as pessoas mais idosas não estão indo tomar a vacina contra a gripe. Tem que tomar a vacina contra a gripe. Se você já se vacinou contra a covid, passa 14 dias, 15 dias, pode tomar a vacina contra a gripe. É muito importante você se vacinar contra a gripe porque a gripe também mata. Ficar imunizado. E, depois que nós inventamos a vacina contra a gripe, você veja que morreu menos pessoas idosas. Ah, muito menos. Morreu muito menos pessoas idosas. Então, está na hora de você se vacinar contra a gripe também. É muito importante que você faça essa vacinação contra a gripe. Os professores estão aí, as crianças. Polêmica no ar. Eu gosto de confusão. Vamos tomar o suco da confusão? Vamos lá. Presidente Jair Bolsonaro acaba aí de autorizar a Copa América, né? Chile não quis, Paraguai, Uruguai, ninguém quis a Copa América. E agora muitos brasileiros reclamando aí, as redes sociais estão aqui bombando de que não é o momento ideal e adequado para realizar os jogos da Copa América. Pois é, a Copa América ia ser realizada na Colômbia, a Colômbia está com problemas, né? E aí vai ser na Argentina. A Argentina, por causa do Covid, e interessante, tem umas coisas interessantes, né? É criticar a vacina Sputnik da Rússia. E a Argentina adquiriu o Sputnik da Rússia e vacinou muita gente. A Argentina tem 36 milhões de habitantes. É muito mais fácil você vai assinar 36 milhões de habitantes do que você vai assinar 120 milhões, 110 milhões, que é o meu caso do Brasil. É, quatro vezes menos. E aí a Argentina está vivendo um momento muito difícil com a Covid. Então, claro que o presidente da Argentina não autorizou a Copa América lá, né? Então, vieram para o Brasil. E eu achava, aí foram, inclusive os deputados, o interessante, né, Patrícia, que agora tudo aqui é o Supremo. Nossa! Os deputados foram para o Supremo ontem, né? Cansa também isso, né? Foram para o Supremo ontem, pediam ao Supremo para interferir e não deixar que a Copa América seja realizada no Brasil. É. Eu também acho que não é o momento... A Copa América, como nós tivemos ano passado, íamos ter a Olimpíada, ela foi cancelada ano passado. Adiada! Adiada por esse ano, lá no Japão. Tóquio. Mas eu acho que nós podíamos fazer... Olha, gente, a Copa América não é assim uma coisa tão... Eu, particularmente, não concordo nem com a Copa América e nem com as Olimpíadas de Tóquio. Estão previstas agora para começar a noite 3 de julho. Também podia ser cancelada. Precisamos adiar, fazer igual o Serrana aí, ó. A hora que tiver 80% da população vacinada, aí sim nós teremos tranquilidade. Não é não? Porque é que me desculpem aí os jogadores e os clubes acerantão, mas o futebol sem a torcida, ah, não tem graça, não tem. Você assiste o futebol sem torcida, é a coisa mais horrível do mundo, né? E eu ia fazer uma comparação aqui, mas graças a Deus eu não vou fazer a comparação. Pensa! Olha aqui, futebol sem torcida é a pior coisa do mundo. Claro, eu não consigo ver, mesmo assistindo por televisão, eu não consigo ver um futebol sem torcida. Falta a torcida e outra coisa, revelou o futebol sem torcida, nos revelou uma coisa, porque hoje a tecnologia das emissoras de TV, quando estão fazendo a transmissão de um jogo, a tecnologia é muito grande, porque tem microfone por todo lugar no campo. Claro! Então, você vê que futebol, a gente sentiu que futebol de vaza com o sujeito gritava por outro, o futebol profissional é pior do que o futebol de vaza, uma gritaria, uma confusão, e outra coisa, uma cuspição. Ai, que saudade de uma arquibancada, abraçar quem a gente não conhece na hora do gol, xingar a mãe do juiz, ai que maravilha! Pois é, pois é, daqui a pouco nós temos novidades, né Patrícia? Temos, temos sim. Antes de chamar o intervalo, para concluir o futebol, você viu que o Neymar, ele está muito debochado? É. Ele rescindiu o contrato, a Nike rescindiu com ele. Por causa de assédio a uma funcionária da Nike, né? Exato! Mas agora ele já tirou foto aqui, a rede social está bombando com o Neymar, com o novo patrocinador, que é a Puma. É? Tipo assim, né? Tô nem aí, vai um, vem outro. Daqui a pouco a gente volta. Tchau, tchau.